E como o dia 1º de agosto foi o dia do esmalte, eu resolvi fazer uma faxina e organizar os meus vidrinhos maravilhosos. E eu vou mostrar pra vocês a minha coleção completa de esmaltes. Bora lá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu decidi aqui fazer uma faxina, organizar aqui os meus vidrinhos maravilhosos, aproveitando que esse mês de agosto, dia 1º, foi o dia do esmalte. E como vocês podem ver, eu tenho um expositor enorme que cabe mais de 400 esmaltes, um expositor pequeno que cabe na faixa de 150 a 200 esmaltes. Mas, vai achando que é só esses esmaltes que eu tenho? Não, não, não. Então, eu ganhei da minha mãe essa cômoda pra me organizar os meus vidrinhos. A minha mãe super me apoia no meu trabalho e, é claro, eu amei. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou organizar os meus vidrinhos aqui. E se você também é louca por esmaltes assim como eu, já vai deixando o seu like logo no início do vídeo pra dar uma força pro canal. Bom, e agora eu vou explicar pra vocês o motivo pelo que eu vou aqui mudar aqui os meus esmaltes e organizar. Como vocês podem ver, eu tenho dois esmalteiros, um grande e um pequeno, como eu já falei pra vocês. Mas, o que acontece? Olha a minha mesa que bagunça! Mas, o que que acontece? Eu não tenho só esses esmaltes, eu tenho mais esmaltes espalhados dentro de uma mala. Os esmaltes da Balne ainda permanecem na maleta da Balne. Tenho mais duas necessaires lotadas de esmalte, vocês não tem noção. E o que acontece? Vai chegando coleção nova e eu acabo aí esquecendo aí os esmaltes antigos, pela dificuldade de procurar. Tão vendo essa mala preta? Ela tá lotada de esmalte, gente. Então, eu decidi aqui organizar os meus esmaltes e eu vou mostrar pra vocês. Essa mala preta tava tão pesada que eu achei que eu não iria conseguir levantar ela. Mas, enfim, eu consegui. Então, aí, uma pochete lotada de esmalte da Nath. E olha quanto esmalte dentro dessa mala. Eu não contei exatamente, viu? Já vou avisando vocês. Mas, calma que vocês vão ver o que que eu fiz pra organizar esses esmaltes aqui. E olha quanta cor linda! Mas, é a preguiça de procurar aqui um vidrinho, hein? É muito trabalho. Então, por isso, eu decidi aqui fazer aqui essa organização, já que a minha mãe me deu essa cômoda. E vamos lá comigo! Bom, essas duas necessárias lotadas de esmaltes, mais a mala. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui separar em cima do meu sofá. Vou separar marca por marca. Marca, isso mesmo! E vamos lá! Foi um processo bem demorado. Eu demorei dois dias pra conseguir, aí, organizar todos esses vidrinhos. Enfim, claro, dei uma acelerada no vídeo. Esvaziei a mala. As necessárias. E olha como ficou meu sofá. Forrado de esmalte. E como vocês estão vendo, eu separei, aí, marca por marca. E não vão achando que é só esses esmaltes que eu tenho, não. Esses esmaltes que vocês estão vendo em cima do sofá, são somente os que estavam aí dentro da mala e das duas necessaires. Isso mesmo, gente! Olha quanto esmalte! Então, eu separei todos os esmaltes por coleção. E só os glitter, eu deixo tudo junto. Pois eu vou fazer uma gaveta somente deles. E vamos lá, começar, aí, a guardar, aí, esses vidrinhos dentro, aí, da cômoda que eu vou organizar, agora, os meus vidrinhos. Bora lá! Eu peguei um pote, né, pra facilitar, aqui, o carregamento dos meus vidrinhos, como vocês estão vendo. E daí, eu fui levando, marca por marca, pra guardar, aqui, e organizar na cômoda. Agora, eu vou começar pela Nath. Gente, eu ia até começar a notar quantos esmaltes eu tinha por coleção, mas, gente, acabei desistindo. Olha quanto esmalte somente da Nath Cosmética, minha parceira, que eu amo esses vidrinhos. Lá, somente ficou os branquinhos e os com glitter, que vão ser guardados separadamente. E agora, os da Lorac, esses de sapatinho, lindos, eles mudaram os vidrinhos, agora, são novos, mas, eu não vou jogar fora. Vou guardar aqui, também. E olha como eu estou organizando. Claro que não daria pra mim fazer uma gaveta por marca, não é verdade? Mas, eu estou separando marca por marca. Não estou separando coleção por coleção, nem cor por cor, porque, senão, vai dar uma trabalheira só. E, eu não tô afim, não. E, olha como ficou a primeira gaveta. Coloquei os esmaltes da Nath Cosmética, da Lorac, aí, eu tinha uns vidrinhos da Avon, da Amolece, da Estúdio e da Cúcio. Coloquei assim, na primeira gaveta. E, claro, na segunda gaveta, vou fazer uma mágica agora pra vocês, porque, senão, o vídeo ia ficar muito longo. E, olha como ficou a segunda gaveta. Tá? Lembrando que, aqui, estão os esmaltes, tanto que estavam dentro da mala e da necessaire, que eu coloquei em cima do sofá, quanto os que estão no expositor. Então, eu já fui organizando, marca por marca. Todos esses que estão na gaveta, aqui, que eu estou mostrando pra vocês, são os cremosos. Os com glitter e os com efeito, eu coloquei na última gaveta. Gente, olha quanto esmalte da Anitta. Anitta, me enxergue, hein? Eu amo os esmaltes da Anitta. E, olha como ficou a última gaveta. Eu coloquei todos os glitter, os esmaltes glitter de todas as marcas juntos. No fundo, eu separei aqui. Coloquei o preto, deixei essa caixinha com os esmaltes brancos, os esmaltes com efeito, os esmaltes transparentes, coloquei aqui separado. Lá no fundo, eu coloquei os esmaltes transparentes, pra fazer francesinha, né? Os branquinhos, e deixei também aqui alguns cintilantes com efeito aí, pra fazer misturinhas. É muito esmalte, né, gente? Agora vocês entenderam porque eu desisti de contar quantos esmaltes eu tenho, né? Pra quem não sabe, eu era manicure, por isso eu tenho esse expositor enorme. Mas agora eu não sou mais manicure, eu sou somente criadora de conteúdo mesmo. E essa é a minha mesa, que eu vou organizar também, vocês vão ficar chocados como vai ficar. E olha o motivo pelo qual aqui eu desisti um pouquinho, dou aqui, expositor de esmalte. Dá muito trabalho pra limpar, não cabia todos os meus esmaltes, como vocês viram, ficava dentro da mala. Na hora de procurar, dava muito trabalho. E claro, eu vou organizar as outras coisas, os trecos de fazer aí artes nas unhas, vou colocar nessas duas partinhas. Nesse esmalteiro menor, eu coloquei as bases para unhas e os top coats extra brilho. Todos que eu tenho. Como vocês podem ver, eu separei marca por marca. E agora vai ficar assim, esse expositor menor vai ficar somente com as bases e os finalizadores, que são os top coats, extra brilho. E olha eu aqui no outro dia, acabada, cansada, vindo mostrar pra vocês como ficou a minha organização aqui, 100% pra vocês verem. Essa gaveta sobrou, eu só coloquei aqui o meu porta-anéis, por enquanto ele vai ficar aqui. Essa gaveta completamente ficou vazia, pra chegada de mais esmaltes com certeza. Aqui nas portinhas eu organizei as coisas de fazer manicure, pedicure, minhas, tá bom? Aqui os trecos, carimbo, as minhas paletinhas pra fazer misturinhas. Aqui eu coloquei separados os meus aqui produtos de cuidados com as cutículas e unhas. Então aqui eu coloquei as serinhas, coloquei os olhos. Organizei tudo como vocês estão vendo aí. Essa caixa da Impala tá lotada, inclusive aqui, de películas da Kate Películas, que eu sou apaixonada também. A minha maleta da Balne agora está vazia, mas guardadinha, porque foi com muito carinho que eles me enviaram. Então, claro, como sempre, eu tenho muito carinho por todas as marcas. Mas aquelas que demonstram carinho e reconhecimento do nosso trabalho não tem preço, não é verdade? E ficou assim, eu coloquei os esmaltes da minha filha, isso mesmo, de criança, infantil, que é aqueles à base d'água da Impala. Eu coloquei aqui no esmalteiro, porque ela sentiu falta de olhar e não ver os esmaltes. E ficou assim, aqui na minha mesa eu só deixei os secantes, os olhos, isso mesmo. Os finalizadores aí pra acelerar a secagem da esmaltação e os olhinhos pra hidratação da cutícula. Aqui tem pedraria, ali tá todos os meus glitter organizadinho. Nessa maleta rosa, ficou os produtos que eu uso pra tirar foto. Meus pincéis também ficou organizadinho e olha como ficou. Por enquanto esse esmalteiro vai ficar vazio, pois eu ainda vou decidir o que eu vou fazer com ele. Mas eu posso garantir pra vocês que eu tenho mais de 1200 esmaltes. E eu vou explicar porquê. Somente nesse esmalteiro tinha 410 esmaltes, gente. Isso mesmo, no esmalteiro maior. E no esmalteiro menor, que estavam os esmaltes da Nath, tinha 232. Então, só nos dois esmalteiros tinham 600 e poucos esmaltes. Aí, imagina dentro daquela mala, no mínimo dentro daquela mala, tinha mais uns 400 esmaltes também. E o que vocês acharam do meu novo estúdio agora, esse antes e o depois? Fala pra mim o que vocês acharam, gostaram? Eu fiquei apaixonada. Como eu falei pra vocês, por enquanto vai ficar assim esse esmalteiro vazio. E assim ficou muito mais prático pra mim achar os esmaltes aí pra fazer aí unhas decoradas pra vocês. E aí, você quer chutar quantos esmaltes ao certo eu tenho? Deixa aí nos comentários que eu ainda não terminei de contar. Mas, quando eu terminar de contar, eu vou trazer um novo vídeo pra vocês, pois chegou mais esmalte por aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha coleção de esmaltes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like pra dar uma força pro canal. E se você tem sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. E claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.